E aí parceiros, tudo na paz? Espero muito que sim. Bom, no vídeo de hoje é 16 juais para salvar sua vida. Bom, eu não irei trazer esses 16 juais em seu vídeo. Eles vão estar divididos em 8 vídeos. De cada um membro do projeto irá trazer 2 juais, tá bom, galera? E quando vocês terminaram de assistir esse vídeo, corre lá no canal deles, que vídeo dele vai estar muito top, tá bom, pessoal? E lembrando bem que todos os canais que estão participando do projeto vão estar aqui na descrição. Sério, gente, hoje eles vão estar muito top, espero muito que vocês gostem. E esse é o primeiro vídeo do projeto P.I.P.S.LON.IT, que significa Projeto Youtubers Iniciante Teens. Roda a vinheta! 1, 2, 3, GO! 1, 2, 3, GO! E agora, galera, vocês encherem a caixa de sapato com pedras e acompanhem aí comigo. 1, 2, 3, GO! E já está pronta nossa caixa cheia de pedra. Galera, e agora é só vocês usarem fita adesiva. É só fita transparente pra vocês fecharem. Eu acelerei, eu não dei calcultura muito longa. E pra fazer esse tipo de pé casudo é bem fácil, vai, galera. Só vocês me acompanharem desse jeito que eu estou fazendo aí e peça ajuda. Vai, bom, galera! Depois de pronto, fica desse jeito aí. E agora é só vocês encaixarem o seu monoporte ou o pó do selfie com espelho de falar no buraquinho que tem na caixinha. E, galera, você ajeita um pouquinho e pronto! Está feito! Você grita e veja como fica. E também vocês tem que esticarem, tá, galera? E fica bem legal. E quebra um super galho, tá? Vocês irão precisar de uma garrafa de detergente, uma estelete, massa de biscuit, um rolo, tinta de suas preferências. E agora vocês irão cortar a partezinha da garrafa de detergente, tá bom? E agora vocês irão fazer isso aí, amassando, fazendo uma bolinha. Amassando bastante, vai ficar bem uma bolinha, não precisa ser bem redondinho, né? Porque depois não vai amassar. E aí você dá uma amassadinha assim com a mão mesmo, deixando ela um pouco espalhada. E você vai pegar o rolo, achei que eu estou mostrando, e vai amassar. Abrir ela bastante, e ticá-te, vai amassar de pizza. Vocês fazem isso que é bem legal, esticam bastante. Se ficar bolhando ela, não se preocupe. Porque elas vai saindo em força, tá bom? Vendo, vai esticando, vão saindo. Ih, como é isso, é bem legal. E galera, essa parte aí é muito simples. Então vocês encaparem do jeito que eu estou fazendo, até ficar bem certinho, não sobrar nada. Nenhum pastezinho não tem que aparecer, tá bom? E vocês não tiverem biscuit, como eu já falei, vocês usam tinta, ou emborrachado, ou biscuit, o que vocês quiserem. Aí vocês improvisam. E agora, galera, você tira essa sobra de biscuit, que fica... Eu vou fazer uma florellaria bem básica, não muito rápida, pra vocês verem. E gente, você não tira essas coisas que fica sobrando, vão ficar aparecendo, tá bom? E estão me consternando. E acabamos que ficou assim, gente, nesse estado. Ficou bem legal. Olha, só pra vocês dar uma ajeitadinha de leve, pra não ficar suas partes altas, nem baixas. Ficou bem legal, tá? De uma matéria assim, no fundo, pra não ficar uma parte alta, nem baixas, tá bom? E ficou bem legal ajeitado. Ficou bem legal vocês, como vocês quiserem, bem. Estão me dando aí o final, que ele ficou bem legal, vocês podem ver. Então, olha aí. O resultado é bem legal, você dá uma ajeitadinha nele. E este é o resultado. Vocês colocam qualquer coisa que vocês quiserem. Eu estou colocando lápis, caneta, marca-texto, e etc. E fica bem legal o resultado, tá bom? Vocês podem colocar o que vocês quiserem, dentro desse suportezinho, tá bom? Então, galera, foi esse vídeo. Se vocês gostaram, dê seu like, comente o que achou do vídeo aí embaixo, o que você achou. E se inscreve no canal, se por acaso você ainda não é inscrito. E ative o sininho de notificações, porque assim que eu não posto a vídeo, poderem receber todos os meus vídeos em primeira mão, beleza? E me seguem nas minhas redes sociais, que aparecerão aqui na tela e também na descrição do vídeo. E vão visitar o canal mesmo das minhas redes parcerias. E também eu fiz uma nova parceria aqui, o canal da Risa Camila. E o canal dela é muito top, vai estar aqui na descrição. E ela também está participando do projeto, tá bom, galera? E o projeto foi bem legal. Espero muito que vocês tenham gostado do projeto. Esse é o primeiro vídeo, como eu já falei, do projeto PYT. Que significa projeto Youtubers Iniciante Teens. Tá bem legal. Quando vocês terminaram de assistir esse vídeo, é porque já está acabando, né, galera? Vocês já sabem. Tá? Vocês correm lá no canal deles, que eu vou deixar aqui na descrição, para vocês verem o vídeo deles, que estão muito, mas muito top, tá bom, galera? Sério, eles arrasam. Cada DIY top a gente está trazendo. Espero muito que você goste desse projeto, que está bem legal, tá bom? E galera, só um vídeo que eu queria falar aqui para vocês. Que eu não vou estar divulgando canais de vocês, mas neste mês. Só em mês e mês eu vou estar divulgando os meus vídeos, mas desculpa, você pode dizer. Nossa, eu dei minha chance de ser divulgada. Galera, calma, calma aí, calma. E vocês vão ser divulgados, não agora, neste mês, mas vão ser no próximo. Vai estar em todo vídeo, joativo, joativo, tá divulgando canais, toda hora divulgando canais. Então vamos divulgar os canais, toda hora, toda hora, todo vídeo. Mas fica um pouco chato, algumas pessoas comentam. Não sei como você tem paciência de divulgar os canais. Sim, eu tenho, acho legal, gente, divulgar o canal. Mas o vídeo vai ficar muito, muito grande se eu começar a divulgar canais. Aí tem que parar por aqui, porque só em mês e mês está divulgando canais de vocês, beleza? E galera, espero muito que vocês tenham gostado deste tipo de vídeo, que é o primeiro DIY que eu trago aqui para o canal. E esse é o primeiro DIY que eu trago aqui, como vocês podem ver. Eu nunca torço DIY nenhum. Espero que vocês gostem. Se vocês quiserem, vocês pedem ajuda para fazer esses dois DIYs que foi do tripé caseiro, que ele quebra um super galho. Se você não tem um tripé, porque eu tenho um tripé profissional, graças a Deus, não vai que não parou. Se vocês não tiverem, vocês pedem ajuda a alguma pessoa para te ajudar a fazer um, como explicar aí. E se vocês não tem algum lugar para botar caneta, você bota em cima da bênção, em cima da sua cama, a outro lugar. Gente, vocês fazem esse suportezinho bem bonitinho, galera. E colocam suas canetas, lápis, o que vocês quiserem. E também podem colocar outras coisas que vocês preferirem, tá bom? Então foi esse vídeo. Fique com Deus. Até o meu próximo vídeo. Falou, parceiros. Fui. Fique com Deus.